Bom, gente, essa é a minha maleta de velas. Tá um pouco balançada, tem outras coisas além de vela aqui, né? Tem vários tipos de velas. Olha a pessoa com acidente virgem como arruma a maletinha de velas, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho da importância das cores na magia, ok? Vamos lá. A vela, ela representa o elemento fogo dentro da magia. Eu já falei um pouco da vela, né? Quando eu falei lá de anjo da guarda. Só que hoje a gente vai falar das cores. Então, quando a gente acende uma vela, ela instantaneamente, ela produz uma vibração áurica. E ela emite energia pro plano astral, né? E ele recebe as nossas intenções. É por isso que a gente diz que toda vez que você acender uma vela, você tem que colocar as suas intenções. Que ali você tá abrindo um portal, mano. Conexão direta com o plano astral. E no que que as flores influenciam nisso? Gente, vela branca. Né? Aqui tem vários tamanhos. Essa é a vela menosinha. Essa é a vela que a gente, geralmente, padrão normal que a gente usa. E a vela de sete dias, que geralmente a gente acende pro nosso anjo da guarda. Até vem escrito aqui, anjo da guarda. A vela branca, gente, ela simboliza paz, tranquilidade, conforto espiritual. Ela pode ser usada pra substituir qualquer outra vela amarela, tá? Eu coloquei dois tamanhos pra explicar melhor pra vocês. Quando a gente acende uma vela comum, a gente tá ativando a energia. E a conexão, ela fica aberta enquanto a vela estiver acesa. Então, se eu preciso fazer um trabalho onde eu preciso que a conexão fique aberta durante sete dias, eu compro uma vela de sete dias. É só essa a diferença de uma vela pra outra, tá bom? Aí, se eu quero mais dias, eu compro uma vela maior, mais grossa. Ela nos remete o quê? Ao sol, a positividade, a progresso. Ou seja, a gente pede, a gente usa a vela amarela pra pedir coisas positivas pra nossa vida. Mas também é ligada à prosperidade, tá? Eu posso pedir, né? Dinheirinho, ouro, remete a ouro também. Prosperidade financeira. E a azul. A cor azul, por ser uma cor fria, ela remete à tranquilidade, tá? Parecido um pouco com a cor branca, mas a cor branca é mais harmonia, paz. A cor azul não. É mais ligado ao mental, à tranquilidade. Então, se você quer fazer... A pessoa tá muito agitada. Muito, muito, muito agitada. E você quer... Ah, eu quero que ela fique mais tranquila. Aí você pode acender uma vela azul, pedindo energia de tranquilidade pra vida daquela pessoa. A vela verde. A vela verde, ela remete bastante à cura. Quem aí já viu em hospitais usando o uniforme verde, né? Então, viu, gente? As cores estão em tudo. A vela verde, ela remete à cura, à crescimento, à agradecimento, à harmonia também, como um tudo, tá? Mas também remete a dinheiro. Quem quiser usar pra prosperidade financeira, também pode. Mas ela remete muito à cura. A vela marrom. A vela marrom, como eu falei, lembra a terra, né? Falei no outro vídeo. Então, lembra muito a ganhos materiais, coisas materiais. Também pode ser usado pra outros tipos de energia, mas principalmente pra ganhos vermelha. A vermelha, ela emana uma energia de impulsionar. Uma energia muito ativa. Ela inspira paixão, gente. Ela, a vela vermelha, na verdade, ela lida com as mais intensas emoções do ser humano, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dessa vela vermelha, tá? Mas principalmente remete à paixão. A energias impulsionadas. A vela laranja traz ânimo, felicidade, traz energia, traz alegria, tá? É uma vela que corta também energias negativas. Ela traz muito ânimo, tá? Muito, muito. É uma cor quente. Então, se a pessoa tá com depressão, ou então tá muito melancólica, ou só fica na cama, a gente pode intencionar uma vela laranja pra ela, pra ela levantar, pra ela ter ânimo, pra ela seguir a vida, tá? Fica mais pra cima. Alto ou estral. É isso que essa vela rende. Ela tá meio pálida, mas é rosa. Amor, tá? Ela remete àquele amor puro, sabe? Entre mãe e filho. Até entre marido e mulher também, mas é a pureza do amor. É a parte mais pura. Porque eu ainda quero falar de duas cores. Que é a mais forte. O roxo, no caso, é uma cor de transmutação. É uma vela que você pode transformar energias, transmutar, né? Você pode, depende da sua intenção, você pode pedir pra transmutar uma energia negativa e uma energia positiva, tá? E a vela preta. Embora as pessoas tenham um pouco de medo da vela preta, o preto, ela é uma cor neutra, mas que absorve muito, muitas coisas e muito rápido. Então, se você quer fazer um trabalho de limpeza ou de banimento, se você quer banir alguma coisa, você pode fazer uma vela de banimento usando a vela preta, porque ela suga muito rápido. Ela suga aquilo tudo muito rápido. As negativas seriam queimadas juntos com aquela vela, tá? A cor preta, ela também neutraliza. Aqui, de uma maneira muito positiva das cores. Só que, saiu da receita, o negócio pode dar errado. Então, assim, tô fazendo uma magia de amor próprio. Na receita, pede pra botar, pra usar uma vela rosa, né? Então, eu vou lá e falo, ah, não, mas eu quero muito amor próprio. Aí eu coloco quatro velas rosas. Gente, aquilo vai chamar tanto a energia de amor próprio, mas tanto, 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 que eu vou acabar ficando cega. Eu vou ficar narcisista, né? Então, são essas dicas e espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.